É engraçado que esse poeta cômico, ele está falando de um amor que seria trágico. Imagine você ficar fusionado com o outro. Quer dizer, essa fusão que às vezes no imaginário a gente sonha, ela é da ordem do trágico. Essa fusão com esse outro ali, em todo lugar que você vai, haveria esse outro ali com você. É interessante como essa representação, ela segue com a humanidade, porque aqui a gente usa aquela expressão tão comum, da metade da laranja. Vou buscar minha alma gêmea. Vou buscar minha alma gêmea. Essa imagem de dois nós vamos fazer um, um só de dois. Quer dizer, esse imaginário que permeia muitas relações amorosas. E aí vem o discurso do Agatão. O Sócrates, nessa ocasião, ele está interessado em Agatão. Agatão é o dono da casa, onde está acontecendo o banquete. Agatão é o gatão. É o agatão. É o belo, é o gatão. E ele que está fazendo, ele já tinha ganho lá o concurso das tragédias, né? Porque havia concursos de tragédias, ele tinha acabado de ganhar o concurso. E para ele, para Agatão, o amor é belo. O amor é o belo, é maravilhoso. O amor, ele é toda essa beleza. Sócrates, só abre a boca para fazer uma pergunta. Se o amor é o belo, ele é amor aqui. Há algo ou há nada, né? Então, o Sócrates já introduz um furo ali, uma falha ali, uma falta ali nessa completude, nessa beleza do amor, né? Essa beleza do ero. E aí o Sócrates passa a palavra para a Diotima. A gente vai vendo que o banquete, ele vai tendo um deslizamento, né? Ele começa de um amor que é muito mitológico, e ele vai indo para a parte dessa intervenção do Sócrates ali, do discurso do Agatão. Ele vai caminhando para um eros que é um eros desejo. Um eros que é muito ligado ao desejo. Porque é justamente ligado à dimensão da falta, né? Começa a se introduzir nos discursos, né? A questão da falta. Da falta. Começa a acontecer essa questão da falta. E aí... O Paulo traz isso, né? Na apresentação ali, ele traz essa questão, né? Da dimensão da falta, né? Como causante, né? Como causa ao desejo, né? Isso. Vai caminhando, né? De um eros que seria um mito para um eros desejo. E aí, quando chega nessa coisa do... Diotima. Ele passa a palavra para a Diotima. A Diotima é uma espécie de uma maga, uma feiticeira. Sacerdotisa. É, sacerdotisa. Ela é uma estrangeira, né? Ela não é dali de Atenas, né? E ela vai fazer um discurso no lugar do Sócrates, e seria considerado o discurso do Sócrates, né? Pela boca da Diotima, onde ela vai dizer que o amor, né? Então, ela faz um outro mito, né? Essa impossibilidade de se saber sobre o amor, a não ser fazendo mitos. E aí, ela vai e faz um outro mito, que seria o mito da aporia e poros. Quer dizer, no dia do aniversário de Afrodite, né? A aporia, que é a sem recursos, que nada tem, que tudo falta. Ela se encontra com poros, que é todo recurso. Ele é que tem, né? E aí, ele está bêbado. Então, desse encontro da aporia, do tudo tem com nada tem, que surge Eros. Eros surgiria desse encontro, né? Da por isso, né? Ela resolve, né? Ela resolve conceber um filho com poros, que dorme bêbado no gramado, né? E ela se deita com ele e concebe Eros, né? Que é filho do recurso com... Com a falta de recurso. Com a falta de recurso. Com a penúria, né? Com a penúria, né? Com aquela que nada tem, né? A gente pode chamar também por isso de pênia. Pênia, né? Por isso que a gente usa a expressão, né? Eu acho que é por isso que daí vem a expressão penúria. Não sei, eu fiquei pensando. É, provavelmente, né? E aí tudo ia correndo muito bem. Estavam se discorrendo sobre esse tal de Eros, muito ligado ao desejo, né? Muito ligado a essa falta. E aí entra Alcibíades. Alcibíades, ele entra bêbado. Alcibíades, ele é um general. Ele era muito belo, era muito bonito, né? E Alcibíades, ele entra, não respeita mais as regras lá do simpósio. Ele vai falando, né? Toma a palavra. E o que ele começa a fazer? Em vez de ser um elogio ao amor, é um elogio a Sócrates. E ele passa a dizer que Sócrates é maravilhoso, que Sócrates é isso e aquilo. E que Sócrates, por quem ele foi o amado, quer dizer, Alcibíades foi o amado de Sócrates, né? Alcibíades, despudoradamente, começa a dizer tudo o que ele fez para levar o Sócrates para a cama. E não conseguiu. Então, ele conta da mágoa dele ali, né? Tem um ressentimento de não ter tido essa atenção do Sócrates, né? E ele começa a dizer que Sócrates é como se fosse... Porque ele era muito feio, né? Então, ele é como se fosse um sileno que cortasse nele um agalma. Que é uma coisa preciosa. Há algo em Sócrates que é precioso, diz Alcibíades, né? É alguma coisa dentro dele. Há algo precioso. Essa é como se fosse aquelas bonequinhas russas que uma sai de dentro da outra. Quer dizer, esse sileno também que dentro dele há um oco aonde se guardava o que era precioso. Então, ele vai dizendo que há dentro de Sócrates algo que é precioso, o agalma. E o Sócrates aponta para o agatão. Não, quem tem é o agatão. Quer dizer, o Sócrates não se deixa ficar no lugar de amado, né? A gente pode até compreender um pouco a partir daí, né? Ele não se deixa seduzir ali, né? Ele não cai nessa sedução, né? Ele não... Não é com ele, né? Não é com ele. Não é com ele. Não é endereçada a ele. Aquilo é... Aí a gente aproveita muito isso, né? Da coisa do banquete para falar da transferência. A questão da transferência. A questão da transferência. O que acontece numa transferência, numa análise, numa sessão de análise, onde se fala muito sobre o humor. Aliás, eu acho que é sempre sobre isso que se fala. E assim, o que que acontece ali, né? Que é... Se quer saber sobre eros, né? Quer dizer, o analista, ele se serve de eros? A ponto de a gente poder pensar o analista como uma erotologia de passagem, né? Como diz o Aluxa, né? Mas assim, é para quê? Para o bem do paciente? Não. Para que desperte nele também o seu eros. Então, é disso que se trata. De que se desperte esse desejo no outro, né? Que esse desejo se desperte. Então, é isso, gente. Então, é isso.